O uniforme é um pouco grande, hein? E aí, rapaziada? Como é que tá a gente amada nesse jeito? Joguei de uva da última vez, muita gente falou. Então passei aqui, ó, paradrapo no dedo e na mão na região onde tá machucado. A galera já tá se trocando e vocês não tem noção, tá lotado aqui. Já começa com mata-mata, então a gente não pode perder o primeiro jogo. Se liga só como tá o clima aqui, mano. Caraca, um goleio. Tá lotado aqui, velho. Olha aí, nós tá com o nosso jogador. Primeira vez que eu tô gravando a Interclass aqui pra vocês. Chuteirinha. Tô colocando, como que chama? Joelheira. Ele é um caloteiro. Ah, não. Pelo menos o nosso time tá uniforme, né, mano? Os caras vão jogar de colete. Rapaziada, vamos aí pro primeiro jogo de Interclass. Tô bastante nervoso. Comenta aí se você vai jogar Interclass também, se você já jogou. Nosso time é o time de cinza, é o time dos caras de vermelho. Vou evitar falar pouco pra tentar ficar concentrado no jogo. Mas já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e nota pela partida. Não esquece. A zero no primeiro ataque. A zero no primeiro ataque. A zero no primeiro ataque. Final do primeiro tempo. Tomei um cartão azul do futsal. Que quando acontece isso, fica dois minutos fora da partida. Segundo tempo eu não volto, eu continuo no banco. Aí dando esses dois minutos, aí eu volto pra partida. Não fiz nenhuma defesa. Tamo tranquilo, tamo bem na partida. Aí, Nobre, fecha agora. Vou fechar, pô. Voltar lá pro banco de reserva. Voltar lá pro banco de reserva. Primeiro jogo do Interclass, concluído com sucesso, mata-mata. O nosso time foi bem, mano. Vai, Léo. O que é o jogo, mano? Se você não foi levar lá um travesseiro, mano. Travesseiro? Por quê? É, porque a bola não chegou. Você achou que é o jogo? Foi incrível, maravilhoso. É, joguei muito. Jogou muito, pai, cara. Assisti bem o jogo. Fui graças ao nosso capitão, trouxe o uniforme. Amanhã tem mais Interclass. Mas começa jogando. Vamos! Hoje é assim, a gente tem dois jogos, quase de grupos, podemos dizer. Os que fizerem mais pontos, vai ser o grande campeão. O outro time aqui já tá dando aquele aquecimento. Eu fiz um alongamento, mas não tô pronto. Hoje nós vamos com o uniforme 2, né? Eita, me deu 7. Tamo preparando essas calações. Pô, vamos aí, senão dá pior pros caras. Dá pior pros caras, mano. Você já pegou esse campeão, rapaziada? Já dá, mano? É nóis, mano. Boa sorte, mano. Vamos pra cima, primeiro jogo. Precisamos ganhar, agora é pontos corridos. Vai começar o primeiro jogo. Vamos lá. 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 0x0, bastante pegado, agora bora pro segundo tempo. Precisamos ganhar esse jogo, não pode deixar empatar. Vamos lá! 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 Segundo jogo nosso do campeonato, precisava dos 3 pontos, empatamos 0x0. Nosso terceiro e último jogo agora, precisamos ganhar. Não é ah, vamos tentar empatar, vamos jogar pelo empate, não. Precisamos ganhar. Faltou o gol, mano. Vamos para o último jogo, o jogo mais importante. Vamos lá! Esse jogo aconteceu o primeiro gol que eu tomei, o jogo tá um a um, tá pegado, conseguimos fazer o gol aqui agora no final, agora vamos tentar fazer mais um pra conseguir os três pontos. Vai ser muito difícil ganhar esse Interclass. Não ganhamos a Interclass aqui no canal, acabou a escola pra mim. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal e rumo a 500 mil inscritos, é nóis.